Extratop Continuação do audio tutorial Caixas abertas O usuário mantém sempre a distância caso venha um imortal Passou Nada Mas nós o pensamos, só tenho que admitir que dentro do azar estamos com sorte Está a acontecer com tudo e mais alguma coisa Infelizmente o usuário morreu uma vez Mas eu não sei como ainda não morreu ainda Não sei Deixa eu ver Aqui está tudo recolhido Deixa-me ter a certeza que não fica nada para apanhar E aqui Tudo recolhido Pessoal, a parte sul Digamos a parte exterior da casa Está toda vista Vamos então agora para a direita até Ao salão externo E agora para norte para a parte de trás da casa Corredor Ou quintal Ali Quintal Salão interno E aqui no salão interno Chegando ao salão interno Mais uma corredor Oeste-este com oito salas Vamos andar tudo para a esquerda Tudo para o oeste E vamos fazer a mesma coisa que fizemos ali no salão externo Estou em cima da cruz de prata Estou em cima da cruz de prata Agora sim Agora sim estou totalmente confiante para conseguir Cruz Mano O 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 Agora vamos para a parte leste, só que nos faltam mais 4 salas. Onde é que eu estou? Vamos lá. Perto da porta. Isso, vamos sair aqui da sala. Cada sala é um quadradinho, só tem uma saída. Se nós entrarmos para a sala do lado sul, a porta fica a norte da sala. E se nós entrarmos para a sala a norte, a porta fica ao sul da sala. Só tem uma saída em cada quarto. Volto a repetir. Portanto, agora temos aqui mais 4. Ao pendre, cá está sempre que apareça o pendre, é sinal que tem uma sala a norte e uma sala a sul. Então, mais caixa de madeira. O que é que sai quando está aqui? O próximo episódio, porque nós também não. Vamos ver quem está lá dentro. Vamos lá. Vamos lá. Achei que há uma colinha, geralmente. Ah, está. Ah, então. Faz uma. Faz uma. Faz sempre que coisa corra bem. Eu tenho itens, faz sempre norte, sul, norte, sul. Ou seja, a sala, o quarto que fica a norte e o quarto que fica a sul. Que assim, sei que não me esqueço de nenhum. Só quando a coisa corre mal, como morreu ao início, e é que temos que ir logo para a que está mais à mão para conseguir a outra caixa para conseguir matar o imortal, senão estamos estramados. Então, ainda tenho um imortal para vir. Um pequeno cruz de prata, um bloqueado, há 29 minutos e 18 minutos, abrir, abrir. Amém. Sobrando as minhas caixas, custosão, hipóteses. E por exclusão de partes, sei que as outras duas caixas vai ser uma delas é a granada e outra vai ser um imortal. Porque, volto a dizer, o que as caixas têm, nós sabemos sempre. Agora, nunca sabemos o que é que está dentro de cada caixa, mas nós sabemos sempre o que está nas caixas. Portanto, volto a dizer, neste momento só falta-nos mais um imortal e mais uma granada. Portanto, é o que vai sair naquelas duas caixas. O boss final só aparece quando nós abrimos as 16 caixas. Eu não tinha dito isso. Digo agora, para o boss final aparecer, abrir as 16 caixas. Normalmente, ele aparece sempre no centro do mapa. É por isso que eu gosto sempre de abrir as da ponta. Tem que coisa ir no boss tranquilo. Vamos lá. Inimimos. Imortal. Vai ser o primeiro que eu vou matar. Contou. E matamos. Vocês viram, pessoal? Eu deixei-o aproximar-se um bocadinho. Deixei sempre ali a cruz de prata no item. Nos itens. Ali em cima, não é aqui na... Aqui nos itens, não é? E depois, possui o controle quando eles chegam. E, finalmente, agora a última caixa. Vocês já sabem. Que é... Uma granada de luz. Vamos, então, agora matar o boss. O que é que é o boss? Posso-vos mostrar. Eu não falava-vos n'eu. Não é eu. É só o boss. Uma cabeça da abóbora da aloena. Uma caveira da abóbora aloena. Uma caveira da abóbora aloena. Vamos ver se temos... Isso! Isso, olha! Olha! Isso, olha! Isso! Isso, olha! Outras portas que pra nós, que vocês viram. Mas não foi. É aqui pra nós. Ah! 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 Curax! 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 Parem bem, o que que eu faço aqui? Que eu configurei! Marra 6! Marra 7! 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 Marra 8! 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 chama, que é o Ethan que nós ganhámos, que é para fazer a Vesta de fusão 90k de velocidade, que é um pássaro, que é o pássaro coroado de fogo, e ganhei também 48k de confreio. Valeu, mano! Aí já vai jogar mais ainda, tu hoje, pá, tu hoje jogo, tu estás um perigo, mas portou-se bem, mas portou-se bem, portou-se bem, Se veem que agora não estou conseguindo, não estou conseguindo, mas agora não estou conseguindo nada. O que é passar aqui, o pato? O que é passar? O que é passar aqui, o pato? Hum, para você, agora está pronto. Um mano, um mano... Terminando aqui a gravação, querem deixar alguma mensagem aos seguidores? Deixar alguma mensagem a quem segue o canal Mano? Um grande abraço do urso! Aí está um urso fofo que é um ogre! Um grande abraço! Um abraço! Um urso fofinho! Um grande abraço! Um abraço para todos que estão assistindo! E... isso! Bora jogar!